Olha aí galera! Mostra aí fãs! Vamos na casa aí! Tá porra, velho! Fala, Cão Bada! É só de boa, velho! Mano, estamos pesados hoje, velho! É Z1000, é Ninja 600, é Bandit, 1150, é Ronetão e a Donada XJotão tá aqui também, velho! A gente vai dar uma checada rápida aqui, tá ligado? Pegar só alguns momentos aqui pra vocês. E vamos que vamos, vai! Você que tá vindo pela primeira vez, seja bem-vindo! Júlio Tó, velho! Aqui diretamente de Marabá, Pará. E você que não é o inscrito ainda no canal, seja bem-vindo! As portas estão abertas pra você! Se inscreva no canal e com a gente aí! E vamos que vamos, velho! Pra nossas aventuras, tá beleza? Vamos nessa, mano! Vamos dar uma enrolada no cabo aqui, velho! Que hoje a gente é o dia pra dar uma enrolada no cabo, tá ligado? Tá descrão! Tá descrão! Vamos que não é, Ron! Caralho, tio! Os caras tão pesados demais, amor! Vamos pôr lá, velho! Os caras tão frutos, velho! Ué, doido! Família, família! Vou deixar vocês aí com o momento dos inscritos, tá beleza? Você que ainda não mandou um vídeo pra participar comigo aqui nos meus vídeos, tá ligado? Tá louco, tio! Já deixa o WhatsApp aí, mano! Que eu passo contato contigo, tá beleza? Pra você aparecer comigo nos meus vídeos! Ah, Ron, é tão! Fica aí com o momento dos inscritos, velho! Que eu mando perto aqui! É nóis! Fala, cambada! Beleza? Meu nome é Gustavo E já vai deixando o seu like aí Eu sou do Rio de Janeiro Já vai deixando o seu like aqui E não deixou ainda Se inscrever no canal, beleza? Meu nome é Gustavo Eu sou do Rio de Janeiro Vai se inscrever no canal E deixa o seu like Fui! E aí O que tá機械? E aí Eu tô falando crazy E aí E aí Meu amigo, meu Deus! E aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Na porra, véi É dois caras que estão enrolando o cabo, véi Puta que pariu Segura, tio Familiar, não esqueça de acessar as páginas da Danada, tá beleza, véi? É só colocar aí, XJ Ser Danada no Facebook e no Instagram Tá beleza? Eu vou estar sempre jogando foto dela lá e tal Um pedacinho dos vídeos também Pra você compartilhar aí nas suas páginas Mano, é nóis, véi! Tamo junto aí, véi! Agradecer a galera aí, nós chegamos a 3 mil inscritos 1 a 4 mil inscritos, véi Caralho, que renta, véi Joga pra baixo A 100 mil Morra, cobardinha, né, caralho Morra, cobardinha, né, mi? Corra, deixa lá na mão, galera Ele é um nível acima, tá ligado? Porra, a carga é nem acima, né, véi Não tem coisa que matar a nós Tô louco, tio PORTIRO Pega, porra! Não é doido Meu Deus, segura a cura, meu filho Ai, caralho Meu filho do céu Você é doido, caralho Como é que pega, véi? As caras voaram Cara, que reta é, tá ligado? Doido, véi Doido, véi Não tem dinheiro, véi Não tem dinheiro, não Mas, pô Eu tô com medo, né, véi Ha, ha Documento é trabalho demais Pra tirar outro, véi Ah, mandi E, caralho Onde eu tô, véi? Pulei Onde eu tô, véi Caralho, véi Meu orgulho, véi É doido Galera, ó Sugestão de vídeo, hein Pode deixar aí embaixo, aí Sugestão de vídeo, tá beleza? Tu mostra o canal Mano Dá ideia aí, véi Se der certo, papai faz Porque é ele sim, papai É o Júnior Tom, papai É ele sim, papai A galera já tá até cantando a musiquinha, véi Puta que pariu, hein Ah, não Só sacolinho de vídeo, tá Revisita a nós Vai do nada Pois é, família Chegando aqui em Tupiranga Viagem boa Nenhum acidente Nenhum pneu furado Somente ultrapassagem cavernosa Furiosas Ha, ha Deixar desde já Deixar meu salve aqui Pra galera de Tupiranga Tá ligado Meus inscritos aqui de Tupiranga Graças a Deus Eu tenho bastante inscritos aqui de Tupiranga Eu até mandei mensagem pra algum deles Tá ligado Falando que eu tava chegando Quem sabe não cola Um, dois, três, quatro Passarinha aqui É danada pra derrubar o peão, ó Deixa eu limpar a lente aqui e tal Pois é O cara gosta muito de vir pra cá, mano Que aqui é perto também, tá ligado A estrada, a estrada é boa Tá certo A estrada é boa, tal O que eu me sinto é de dar um cola aqui, mano Tem a orlazinha aqui Você já vira no outro vídeo meu aqui também Tá ligado, ó Que é isso, família Às vezes chega pesado Todo mundo olha, né, véi Todo mundo olha, véi Todo mundo olha Não tem jeito É muito pesado aqui, véi É mesmo, né Chega fazendo um parê na cidade, mano Aí, ó Ali Papai, tá doido, véi É bruto demais, véi Causando, né, véi É dano Tamo chegando, caralho É MC Calma aí, motinho Calma lá Vai ser igual parceiro Vai com a conta, as pepecas Chegamos sim Meus inscritos que gostam, né, véi Meus inscritos que ficam vendo as pepequinhas tudo passando aqui, véi Ficou doido Eu não posso olhar, né, véi Tem namorada e tal Mas eu mostro pra vocês, jeeey Vocês são foda, né, bicho Tô quase ficando sem bateria, véi Mas vai dar pra finalizar bem aqui, ó Tá, desgrama Olha aí, galera Vamos na casa aí Tá, porra, véi Meu salve, vídeo É pra galera de Tupiranga, mano É, não, véi Satisfação tá aqui com vocês, mano Tamo junto, véi Véi, a gente vai finalizar o vídeo Com a imagem desses moleque aí, véi Tudo feliz aí com o barulho das motos, tá ligado? Tá, beleza? Vamos finalizar o vídeo dessa forma aí, véi Que os moleque merecem Tamo junto Olha a família Deixa o seu like, explode aí, véi Explode, explode Tamo junto Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri